Facilidade no trabalho e alta performance você vai encontrar na lixadeira orbital QS800 1 quarto de lixa, ideal para acabamento. Essa máquina possui um motor de 180 watts, sua velocidade é de 13.500 oscilações por minuto. Com ela eu posso lixar madeira, metal, superfícies pintadas e também parede, pois o sistema de interruptor do equipamento é selado contra pó. Essa máquina possui também todo o sistema interno rolamentado para o profissional. A empunhadura é emborrachada, com isso o operador tem muito melhor pega, muito melhor firmeza para o seu trabalho. Acompanhe com essa máquina o perfurador de lixo e eu faço esses furos dessa maneira. Os orifícios que eu gerei, mais o sistema de sucção do equipamento, puxam para o saco coletor todo o pó gerado na hora do lixamento. Essa máquina é ideal para qualquer profissional, principalmente em situações de difícil acesso para o lixamento. Black & Decker, soluções inovadoras.